Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abandonado, eu me abandono em Ti, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com as minhas dúvidas, com os meus medos. Mas a certeza que trago o meu coração agora, diante da Tua presença, da Tua presença salvífica, do Teu amor incondicional. A certeza que eu deposito no Teu coração, prostrado aos Seus pés, é que o Senhor está aqui, do meu lado, olhando para mim, não apontando os meus pecados. Mas estendendo a Sua mão, com um olhar de compaixão, com um olhar amoroso, com um olhar delicado, com um olhar cuidadoso. Por isso, Senhor, a melhor parte está contigo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que conversei. Obrigado, Senhor, por participar da ação maravilhosa, do sacrifício do Seu amor, da Santa Missa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que está. Aquece o meu coração, pela graça viva, Viva, por esse cuidado tão especial, que só o Senhor tem, para com cada um de nós. Vem, Espírito Santo, eu necessito tanto da Tua presença, porque por mim mesmo, Senhor, eu não dou um passo, mas quero estar em Teus passos, sempre, todo instante, todo dia, sendo essa ponte de travessia na vida daqueles que estão caídos na margem da vida. Oh, Senhor, amado Deus querido, que nos sustenta todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Bendito seja o Teu nome. Lava, Senhor, os corações que estão tristes. Lava, Senhor, com o Teu sangue. As mágoas. As pessoas que estão nesse momento desanimada da vida. Que até dizem, eu perdi a fé, eu não sou mais motivado. Ó, Deus querido. Ó, Deus cheio de misericórdia. Ó, Deus bondoso. Que cuida com todo carinho. E nesta oração divino, amado Espírito Santo, peço a Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, que ela venha nos ensinar a ser paciente, a saber esperar a hora certa. como naquela festa das bordas de Cana. Transformou a água em vinho. Venha transformar o vinho da minha vida nesse vinho novo. Venha transformar a água da minha vida nesse vinho novo. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas muitas vezes eu duvido, Senhor, sou fraco. Eu caio nos pecados repetitivos. Mas o Senhor, em momento algum, nos julga. A pena estende a sua mão e acolhe. transforma, Senhor, a minha vida nessa nova vida de esperança, de alegria. Oh, Deus, amado, tanto sofrimento, tantas dificuldades, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, que não têm mais esperança. Visita, Senhor, os corações. Transforma, Senhor, dando esperança, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, os corações, dando novo sentido, contagiando com o teu amor. Eu preciso, eu necessito. Dá-nos, Senhor, vértices novas. Dá-nos, Senhor, a tua esperança, que só vem de ti. Amém. Um 안- судatio testing. O teu performante, o teu example, o teu eớ, Eu preciso. Obrigado.